Oi galera! Fala meus amores, como é que estão? Tranquilidade total? Adivinha onde estamos? Papai, Paris! Parque! Bonjour! Bonjour galera! Para quem está vendo de manhã, né? Gente, acabamos de chegar aqui no apartamento que nós vamos ficar hospedados esses três dias E a gente está extremamente cansado porque nós pegamos... a viagem foi de madrugada, saímos de casa de madrugada E aí até agora a gente não descansou, então agora nós vamos dar uma descansada, dormir um pouquinho Chegamos e já vamos dormir Sim, porque senão a gente não aguenta e a gente quer ver a torre brilhando desnoite, né? Então a gente quer ficar lá mesmo até tarde da noite aproveitando Agora são o que? Está no horário de almoço, a gente dorme e lá para as três horas a gente vai, né amor? Desce pro play, desce pro play Mas eu vou mostrar aqui para vocês o apartamento, a gente vai falar tudo Os valores da viagem, quanto foi as passagens, quanto foi aqui nossa hospedagem Estamos num apartamento sozinho, perto aqui do centro de Paris, metrô aqui do lado E valores de passeios, tudo, 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 tudo Segue aí galera, se embora! Bora, bora! Deixa eu mostrar para vocês o apartamento que nós vamos ficar aqui durante esses três dias E olha só gente, a cozinha toda completinha, com fogão, geladeira Então dá para a gente comprar umas coisinhas no mercado e fazer comida se quiser, fica até mais em conta Aqui tem essa pequena salinha Bonjour! O Lucas já pegando ali a senha do wi-fi para a gente E aqui fica o quarto, né? Então bem confortável, bem aconchegante, com tudo que a gente precisa E essa aqui é a nossa vista, olha só! Uhuuu! Estamos em Paris, bebê! O bacana é que tem um metrô logo aqui ao lado e nós estamos a 20 minutos da Torre Eiffel Então é bem tranquilo, nós pagamos 175 euros, foram três dias e duas noites E olhem esse banheiro! Gente, que tudo! Com essa vista linda, com banheira Vou trintar com muito luxo aqui em Paris Chegamos aqui na estação, escolhemos aqui a língua espanhol, que é mais fácil de entender E vamos comprar as unidades de bilhetes que pra gente vai compensar mais De R$18,90 E o de R$10? Acho que é esse, dois de R$10,00 então, né? Uhum Vai dar R$38,00 Tá, com os de R$10,00? Pronto, galera! Já estamos aqui aguardando o metrô Pra gente ir pro primeiro destino do roteiro Que vocês já vão descobrir onde é Estamos bem ansiosos! Adivinhem onde estamos? No maior museu do mundo e um dos mais visitados Gente, olha isso! Olha que lindo! Museu do Louvre E pra quem não sabe, aqui tá localizado uma das obras de artes mais famosas do mundo Que é o quadro da Mona Lisa Hoje nós não vamos entrar porque realmente tá sendo bem rápido o nosso passeio Mas a entrada custa R$20,00 Galera, estamos aqui no Museu do Louvre Louvre, Louvre Tá ali a Aline toda de princesa, ó Pra tirar umas fotinhas, pra deixar registrado Tem uma noiva vindo ali também Que aqui é cheio disso Vamos ver o que vai dar Daqui a pouco vai começar a sessão de foto aqui da Aline aqui Olha só, galera Esse aqui foi o primeiro tripé que nós compramos Um investimento, né, pro canal Melhor nada, hein? Esse daí foi com que dinheiro, amor? Esse aqui já foi sem doleta do YouTube Flávio Música 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 Olha o que a gente encontra por aqui Nas ruas de Paris Alguns Ferraris Bugatti E por aí vai Cara, a gente acabou de chegar aqui em frente à torre E olha só que linda Que linda A Lini começou a chorar aqui Tira o óculos Tá se escondendo aí Eu tô aqui emocionada Eu me arrepiei todinha quando eu... Gente, parece que eu tô na cena de filme Eu nem acredito, cara Que sonho, tá aqui Caraca, top Cara, que linda É muito melhor É muito melhor ver pelos nossos olhos, né galera Enorme, enorme Galera, saímos lá do trocadeiro Pra chegar mais perto da torre Olha só, estamos aqui às margens do Rio Sena Com essa vista linda da torre Vamos lá bem pertinho Pra comer um crepe Pra apreciar Ai, que linda Hoje foi em Tóquio Nós visitamos aqui a torre Eiffel O museu lá de Ubi E é espetacular Fiquei bem emocionada O primeiro dia Que foi basicamente uma tarde, né A gente tirou só pra esses dois monumentos Então amanhã a gente vai pra Disneylândia Passa o dia lá E na segunda-feira a gente passa o dia Saindo do Arco do Triunfo Até... Notre Dame Vamos conhecer Notre Dame Notre Dame Nos pais pontos turísticos É isso aí Acompanha aí, galera Ela deu conta Ela tá lá na primeira Isso Mas toma cuidado, galera Muitos aqui fazem parte Não se perdem de propósito pra galera aí Então, galerinha Estamos aqui finalizando o nosso primeiro dia A Aline comendo aqui já um crepezinho É crepe bem diferente Esse aqui vem... É batata frita em cima É, queijo e frango Tá gostoso Estamos adivinhando Em frente A torre Daqui a pouco ela vai brilhar Nove horas agora Piscar Ela já tá brilhando Não Ela tá acesa Mas ela ainda vai brilhar É, parece que os primeiros cinco minutos de cada hora Até uma hora da manhã Ela pisca Troca aí alguma coisa Não sei bem como funciona Estamos aqui aguardando Matando a fome Galera, aproveitamos bastante aqui de noite e é muito lindo Em todo ponto Eu quero fotografar Quero filmar Olha só A gente tá agora no trocadeiro Indo pro metro E olha que vista Meus amigos Tem umas coisinhas na França diferenciadas, viu Esse restaurante é uma delas, ó Olha lá dentro desse restaurante, mano É muito chique Dez e meia da noite E a gente na rua ainda Bem em casa chegamos Tudo perdido Sabe nem como é que chega Gente do céu Olha só, gente O mapa O embaranhado que é Cada cor é uma linha É, bagaceiro Olha isso É, meus amigos Tem R.O.R Tem o metrô Tem uns bondinhos Não esqueci o nome E tem o... Um alto carro, né É Os ônibus, claro Tem muita opção, galera E aí, o que você acha, amor? Transporte aqui, hein Top Topíssimo Top, né Tipo, mostra... Tudo mostra os minutos Até o carro Tem paragens paradas de ônibus aí Que mostra, velho O minuto que o ônibus vai passar Olha, tem plaquinha assim, ó Pra todo lado Surtir Saída Oh, já tá sabendo o francêsinho Estamos na saída certa? Não, não sei Se não pesquisar Vinte peitão aberto Tá no salto É perrengue, né? Tá no... Se perde E principalmente se não souber o inglês e o francês da vida Eu pesquisei muito Eu vim com esse mapa todo na cabeça Então, é de boa Foi, galera Até que nós não passamos perrengue em relação a isso Foi muito, muito tranquilo mesmo Eu tava bem preparada psicologicamente pra passar sufoco aqui Mas o Lucas pesquisou muito bem Então, ele já sabia cada buraco que a gente... A gente não fala inglês, né? É francês, então... É Por isso que foi pesquisado e fez muito bem A gente não perdeu, assim, muito tempo, né? A gente não ia, né? É... Pesquisando pra saber em qual estação a gente tava Pra onde ir Já tava tudo, né, amor? É Na cabecinha dele Às vezes, assim, a gente só não encontra a saída, né? Mas faz parte também, né? Não é 100% Tickets aqui, ó Pra comprar o tempo todo Bilheteria As estações sempre tem alguém também pra... Ah, sim, sim Nem todas, mas a maioria parece que tem, né? As mais... Mas é tranquilo também comprar nas máquinas Não tem segredo Bem tranquilo, né? Coloca em espanhol Que é o que a gente mais entende Pra quem não conhece a língua E só vai, meus amigos Bonjour, Paris! Gente, hoje nós estamos no nosso terceiro dia aqui E nós montamos um roteiro top Passando aí pelos principais pontos turísticos de Paris Ontem nós estávamos na Disney E vai ter um vídeo específico só pra isso Então acompanha Gente, o prédiozinho que a gente tá Olha só Toda a escadaria aqui, ó De madeira Tapetes vermelhos Agora Olha esse elevador Gente, é muito a moda antiga Pede aí, amor Olha só, gente Lucas já camochilando Olha só o tamanho Como hoje é o último dia, né? De lá de Paris Nós já vamos embora Pegar um guarda-volume lá Guardar nossas coisas Gente, olha o tamanho disso Meu Deus, cabe apertadinho Ai, ai, ai Calma Respira Respira fundo Vem a moda antiga Não dá medo, né? Eu fico com medo de não aguentar meu peso Agora, mas depois que eu fui no elevador da Disney Já era Não tenho mais medo de elevador nenhum na vida É Ai, é louco, meu amigo Desse aqui eu nunca tinha andado Gente do céu Olha o que a gente achou aqui As feirinhas de rua Lá em Portugal não tem disso E no Brasil tem muito Nossa, chega que deu uma nostalgia Aqui em Paris tem, pia Fala, galera Então, estamos aqui no nosso terceiro dia Estamos iniciando hoje no Arco do Triunfo Arco do Triunfo E por aqui vamos descer depois pela Champs-Elysées Sentindo a Torre Sentindo Ponte Alexandre III Museu do Lume É, não sei se vamos chegar até lá A gente já foi no museu Já conhecemos, né? No primeiro dia A região Estamos indo de boa Se der para conhecer bem Se não der também Acho que os pontos mais importantes de Paris A gente conheceu E, gente A gente está encantada aqui com o arco Ele é gigante Tem uma estrutura assim Só pessoalmente Que você consegue mesmo visualizar, né? Inclusive O monumento do Arco do Triunfo Os franceses Eles dão mais importância Até que a própria Tony, né? É a vida real Deixa passar Senão vocês não escutam São aqui, né? Que acontece Muitos eventos Exposições Inclusive Dá para subir lá em cima E dizem que a vista E eu acredito Seja mais bonita Inclusive Do que a vista De quando você sobe lá Na Torre Eiffel Porque aqui Você consegue visualizar a torre, né? E um 360 de Paris Então vale a pena Hoje não vamos subir, né amor? Hoje a gente vai tentar Conhecer ao máximo Explorar o máximo Essa região Porque é o último dia A gente quer aproveitar Muito, muito Então simbora Que vamos postar os close aí Gente, o nosso almoço de hoje Vai ser aqui No Maczão Pra que melhor, né? Barato Gostoso Rápido E restaurante aqui em Paris Não é baratinho não Então pra gente É a melhor opção E ficou 11 euros Galera Esse lanche aqui Nosso Nosso almoço E de frente A Champs Elysees Olha só Que vista mais bonita Música Música Galera, estamos aqui na avenida da Champs-Élysées. Que é considerada aí uma das ruas mais bonitas e mais famosas do mundo. Ela tem dois quilômetros de extinção. E aqui tem aí as maiores lojas de grifes, de marco. Olha a fila pra entrar na Louis Vuitton. Gente, a metade das pessoas aí devem ser só pra conhecer a loja. Olhem só essa Ferrari. Meu Deus, que luxo. Pra quem tem aí uma graninha extra e quiser alugar, fica mesmo aqui na avenida. Deve ser caríssimo, né? Mas olha isso. Fica aí o precinho pra vocês. Galera, e descendo aqui na rua da Champs-Élysées. Olha só. Que monumento lindo. Magnífico. É um museu. Olha a cúpula. Gente, que lindo. E aí nós vamos descer agora lá pra ponte Alexandre III. Que tá nesse sentido aqui, ó. Também é bem bonito. Galera, a gente chegou aqui na ponte Alexandre III. E o conjunto de obras que aqui tem faz esse lugar aqui ser um dos lugares com a arquitetura mais bonita do mundo. É muito lindo aqui. Porque aqui pra trás também... Aqui eu esqueci o nome disso aqui. Uma coisa de artes. E ali tem um museu que é muito bonito também. Enfim, pegando a visão de tudo aqui... Cara... É uma arquitetura que dificilmente você vai ver em outro lugar, viu? Galera, e o conjunto aqui de arquitetura, decoração e detalhes é magnífico. E aqui já foi cenas aí de vários filmes, séries... Porque realmente é espetacular essa área. E olhem só, muitos clothes por aqui. Não sei se é famosa, modelo... Mas enfim, olha o tanto de fotógrafo. Como eu sou apaixonada por fotografia, eu pesquisei alguns pontos pra tirar fotos da Torre Eiffel. E achei aqui a Avenue de Camões. Fica a diquinha pra vocês. Pra fazer fotos bem diferentonas, mostrando o fundo da torre. Eu vou deixar aqui pra vocês. Gente, tô em Paris! Olha só onde nós estamos. Contemplando o quê? O quê? A Torre Eiffel. Aqui, ó. Os pés do rio Sena. Caraca, velho! Amor tá ali. Preparando já o tripé pra gente tirar uma foto. Ai, gente! Que lindo aqui! Hoje tá um clima bem gostosinho. Não tá aquele céuzão bonito aberto, mas tá um clima bem... Tá o quê? Uns 30 graus no máximo. Tamo aqui no trocadeiro, galera, agora. A Lini tá comendo o bolinho de aniversário dela, ó. Comendo até a vela, ó. Até a vela ela tá comendo aí, ó. E vinhemos em outro ponto estratégico pra tirar fotos com o fundo da torre. Olha só, gente, que rua linda! Essa é a Rue de Buenos Aires. Fica bem pertinho mesmo da torre. E dá pra fazer umas fotos muito bonitas, que eu vou deixar aqui pra vocês também o resultado. Olha como é charmoso aqui! E agora nós estamos bem onde fica a ponte Birraken. É outro ponto muito bonito pra fazer fotos. Mas agora nós vamos pegar mesmo a linha do metro pra ir lá pra região onde fica a Catedral de Notre Dame. E hoje nós estamos bem corridos, porque a gente quer mesmo aproveitar o nosso último dia aqui em Paris. Gente, chegamos aqui na Catedral de Notre Dame. Olhem só como ela é linda! E ela tá em reforma, pra quem não sabe, teve um incêndio aqui em 2019. Então estão reformando até hoje. Ela foi cenário do filme Corcunda de Notre Dame. É bem interessante a história, depois vocês pesquisem pra ver. E olhem só, fica mesmo aqui aos pés do Rio Sena. É bem agradável o ambiente. E a cidadezinha aqui, gente, é muito charmosa. Nós vamos entrar ali pra poder conhecer melhor. É cheio de barzinhos, de restaurantes. Tem uma livraria também que é bem famosa. Queremos comer os famosos macarons. Então bora lá, gente, com a gente! E bem pertinho, já temos aqui de cara com a livraria Shakespeare, que é uma livraria bem famosa. Já foi cenário aí de vários filmes. Gente, ela é muito bonitinha. Tem dois andares. E lá dentro tem livros exclusivos que não estão à venda. Tem um cafezinho do lado, pra quem gosta de leitura. Com um cafezinho é um sonho, né? Agora nós vamos explorar um pouquinho essa região, gente. Achei tão fofinho. Aqui desse lado tem um cabaré, que é mesmo bem típico aqui na França. E tem esse café aqui, Odete, que também é muito famoso. Já foi cenário de filmes, séries. Chocolates! E aqui tem macabos. Gente, e essa doceria aqui, ó, tem muitas opções de doces típicos aqui, né? De Paris. Então tem os macarons. Tem aqui umas rosquinhas, que eu não sei o nome. E daqui a pouco a gente vai endoidar na loja, querendo tudo. Claro que a gente não poderia ir embora de Paris sem experimentar os famosos macarons. Acabamos de comprar, olha só. Nessa loja aqui, Larricon. Eu nem sei se o nome é esse, mas... Ou é esse, né? Enfim, fica mesmo bem aqui, ó, perto da Notre Dame. Tem os cafés ali do outro lado. E, gente, por incrível que pareça, foi 90 cêntimos. Eu nunca vi ninguém falando desse valor. Todo lugar que a gente tava vendo era dois e pouco. Pega o chocolate que tu queria. Dá esse aí. Experimenta. Hum! Os dois são bons. Vou experimentar de café. Ambiente top aqui, galera. Hum! Café ganhou. Hã? Esse aqui é o de quê? Acho que é limão. Limão? Não era o verde ou o limão? Não. Gostei do de café muito, não. Gostei. Eu prefiro o rosinha. Acho que é frambuesa. Pega. Hum! São boas. São boas. E, como prometido, vou falar agora os valores das passagens aéreas pra vocês. Então, ficou 254 euros. Eu e o Lucas ida e volta saindo de Lisboa pra Paris. E esse foi o nosso vídeo de dois dias em Paris. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Não se esqueçam de compartilhar, curtir, comentar e interagir aqui com a gente. É isso aí, galerinha. Deixa aquele like maroto e um cheiro pra vocês. Tchau, tchau!